Vem aí, mais um programa líder de audiência. Sertanejo Sem Fronteira E para brilhantar Ela, Maria Maria José Muito bem, muito bem, meus amigos E nós estamos chegando Chegando para mais um programa Sertanejo Sem Fronteira Onde você vai curtir aqui o melhor da nossa música raiz De coração, um beijo, um abraço e um carinho especial Para todos os nossos amigos Nossos internautas, né? Você que está aí no seu sofá Com o seu cobertor aí enroladinho Curtindo aí, né? A TV ou então o seu computador Muito obrigada, viu? Amigos, de coração Vocês sabem que a Maria José adora todo mundo Todos vocês E para mim é uma felicidade estar aqui Junto com vocês mais uma vez E hoje trazendo gente muito gostosa Gente muito boa Que canta bonito demais Para todos os meus amigos, certinho? Então é isso aí E para iniciar o nosso programa de hoje Eu vou trazer para vocês um duo sensacional Certo? Um duo que vem regaçando a boca do balão por aí afora Isso mesmo É eles Vamos aplaudir porque Vem aí Zé Antônio e Ana Lúcia Eita, coisa bonita Um abraço do coração da família sertaneja De todo o Brasil e desse planeta Meu Deus Muito bom Eu só tenho a agradecer a vocês, Antônio Quero agradecer a Ana Lúcia Muito obrigado Que vem lá longe, né? Congelando por esse mundão afora Mas chegaram, né? Hoje está congelando mesmo Hoje está Ah, mas quando você chama assim Não é um convite Aí é uma ordem Ah, meu Deus do céu Legal Você sabe que já me falaram isso? Maria José Não agradece não Porque quando você chama é uma ordem É uma intimação Bom demais Agora o Zé Antônio também Eu falo Mas não é possível Oh, meu Deus do céu E eu fico tão feliz Tão contente Quando vocês estão por aqui, gente Nós também Estava com saudade, viu? Nossa Nem falha Quanto tempo, né? Faz um tempo já Faz, faz Com saudade do Sombra também, né? Então tá bom Então vamos cantar uma música? Vamos tacar a bota na conversa? Depois não é conversa mais Vamos com essa aqui, ó Centelha Divina Nosso Goiá e Amir Volta aí Chacoa e Pedarrozeira Bora lá Por entre florestas e vales floridos Por serras e campos Do nosso país As ondas do rádio penetram levando A nossa mensagem ao povo feliz Nas grandes cidades ou nos povoando Nas belas fazendas do nosso sertão Aonde existir um radinho ligado Mandamos o nosso abraço apertado E um muito obrigado por essa atenção Os programadores e discotecários Os radialistas de um modo geral Quem faz faculdade, quem faz o ginásio Ou quem se inicia através do moral É gente que eleva a pátria querida Marcando a fase do grande progresso Por isso saudamos a toda essa gente Que traz o futuro aqui ao presente Razão evidente do nosso sucesso Por onde cantamos a gente a cavalo De jipe, charrete ou carro emprestado Senhoras e moças, crianças e velhos E assim trabalhamos com o circo lotado E nós dependemos do apoio sincero Da gente que sempre nos vem aplaudir Tal qual uma rosa formosa plateia A música nasce de simples ideia Que a grande plateia irá decidir Feliz juventude, vibrante e sadia Do interior ou da grande cidade Sentimos orgulhos porque hoje em dia Não temos problemas de escolaridade Um salto gigante a nossa nação Atenta seus filhos a era 2000 A luz do progresso é tão cristalina Bendita cultura e centelha divina Que hoje ilumina o nosso Brasil Ei, barbaridade! Cadê as palmas? Obrigado, 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 obrigado É isso aí Eu sempre digo as palmadas de vocês Vale mais que um saco de ouro Nossa Senhora Não, mas é verdade mesmo, né? É muito gostoso quando você chega num local, num show Ou mesmo assim você vai cantar em algum lugar E o pessoal bate palma, né? Bom demais É uma coisa muito boa Muito boa, gostosa demais Isso significa que estão gostando? Estão gostando da gente É isso aí, gente Então eu quero agradecer a todos Em geral Você que está aí Ligadinho Curtindo a TV Tarumã Você que daqui a pouquinho vai cantar Hoje nós temos aqui Uma cantoria gostosa demais pra vocês, viu? É isso aí, gente E nós agradecendo de coração Aos meus amigos também Que estão ligados Aos familiares Daqui a pouquinho eu falo o nome de todo mundo Que está ligadinho aí Que passou um recado pra Maria José Que hoje ia curtir o nosso programa E a gente só tem a agradecer Muito obrigada a todos E eu quero também agradecer a todos Que vieram pra cantar, né? Que daqui a pouquinho vão estar cantando bonito Tem muita gente boa aí, hein? Tem, tem gente bacana Gente bacana e que faz tempo que não aparecia, viu? E faz tempo que a gente não se encontra também, né? Isso é muito bom Tem um cara aí que eu tentava, tentava, tentava Não conseguia Agora conseguiu Aí eu falo, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar esse cara pra lá Deixa pra lá Porque ele não está querendo nada Aí ele vem É pra provocar Eu descobri Mas eu descobri o telefone dele Ele tinha trocado o telefone Trocou o telefone E não me falou nada Certo? Acho que ele falou Não, agora eu não Agora ela me dá um sossego Me dá uma paz Tá bom então Vamos cantar mais uma? Vamos mais de volta Vamos cantar mais uma E oferecer lá pro pessoal do Mato Grosso Né, Ana Lúcia? Isso aí Lá pra Sinó Pra Nova Canaã Sorriso Isso aí é a voz Vamos lá Oi paixão Errei Eu vou te dar um sossego de amor O que lá se não faz isso aí Tenho uma paixão no peito Que me causa grande dor Que me causa grande dor É de um amor perfeito Mulher em forma de flor Eu estou apaixonado Por seu olhar sedutor Mas ela é comprometida Eu perdi só Se você me ama Não diga a ninguém Somos casados Mas temos o direito De amar também Querida Se você me ama Não diga a ninguém Somos casados Mas temos o direito De amar também Meu coração está preso Nas graves do seu olhar Os meus lábios Têm desejos De um dia lhe beijar Pois se o fatal destino Quiser nos separar Eu lhe entrego Eu lhe entrego estes versos Eu fiz pra você levar Querida Se você me ama Não diga a ninguém Somos casados Mas temos o direito De amar também Querida Querida Se você me ama Não diga a ninguém Somos casados Mas temos o direito De amar também Ae! Mundão velho Sem porteira Obrigado pelas tomadas Modão gostoso demais Né gente? Bom demais Essa música aí É a minha paixão Você sabia? Sério? Eu acho que você sabia O nome dela É Segredo de Amor Quem não tem, hein? Nossa senhora Muito bom Né Sombra? Quem não tem Um segredo de amor, né? Tá louco, sou Eu também não Minha vida é um livro aberto Tem não Não tem não Ninguém tem Aqui tudo muito santinho Ninguém tem segredo de amor Eu tanto não tenho Que eu vou passar o número de contato Do Zé Antônio Pra show Ah, então passa Tá vendo? Quem quiser contratar Zé Antônio e Ana Lúcia O número de celular Do Zé Antônio é Onze Zero Nove Zero Zero Onze, né? Nove Oito Meia Sete Oito Meia Sete Zero Nove É o do Zé Antônio E o da Ana Lúcia E o da Ana Lúcia É onze Nove Oito Meia Sete Aí não sabe o meu Nove Oito Meia Sete Ah, esqueci Da Ana Lúcia É onze Nove Oito Meia Sete Meia Cinco Meia Trinta E set Pode ligar Que ele não tem ciúme Escutar, moçada É isso aí Vamos ligando Vamos ligando Vamos ligando Porque o Zé disse que não tem problema Nenhum Ele quer que liga pra Ana Lúcia E contrata o jogo dele Isso aí Pode ligar Sem problema Muito bom Então vamos falar de novo Esses telefones Que tá saindo meio rolar Tá meio rolar Vou dar a Ana Lúcia Nove Oito Meia Sete Nove Oito Meia Sete Meia Cinco Meia Trinta E set Olha Nove Oito Meia Sete Meia Cinco Meia Trinta E set O Zé Antônio é Onze Nove Oito Meia Sete Oito Meia Sete Zero Nove Né Zé Antônio Acertou Pode ligar Que eles gostam É que atropelei ela Atropelei ela no primeiro Que ele tava falando Ela atropelou Então é isso aí Quem quiser contratar o show Do Zé Antônio e Ana Lúcia Liga pra Seu telefone O meu é mais fácil É nove Oito Meia Sete Meia Cinco Meia Trinta E set Fala de novo É mais fácil Nove Oito Meia Sete Meia Cinco Meia Trinta e sete É mais fácil Tá bom Isso é pra contratar show É isso aí Pra contratar show Agora vamos falar O do Zé Antônio Do Zé Antônio pode ligar Bater papo Que ele gosta Nove Oito Meia Sete Oito Meia Sete Zero Nove Agora é bem devagarinho E tem as redes sociais Também né Maria Nove Oito Meia Sete Oito Meia Sete Zero Nove Isso Esse aqui é pra bater papo Esse pode pra bater papo Esse é pra bater papo O outro é pra contratar show Esse aqui é pra bater papo As redes sociais também né O Facebook Isso Zé Antônio Analúcia Arroba terra.com.br Tá lá a cara dos dois Os vídeos de show Os fotos Quem quiser copiar pode A gente não se incomoda E disco Como é que faz pra comprar um disco seu? O disco tem que ligar pra nós Tem que ligar Tem que ligar pra nós Ou ligar a Maria José também É ué Pode ser Pode ser Pode Pode dar um serviço pra você ué Pode ser Eles deixaram a caixa de CD aqui Falei Maria Nessa caixa quer você vender Eu já vendi meia caixa Só falta meia Só falta meia pra vender É isso aí Então tá bom gente Eles vão cantar mais um modão caprichado pra nós Vamos lá Essa vamos oferecer Diretamente do Beto Ferreira O Popular Bonitão Pra falar de Mato Grosso Assunto sempre esbalda Quero falar de Sinop Que está na minha pauta Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Que a sua beleza exalta Por lá passei alguns dias Distante sinto sua falta Foi lá que eu conheci Um ilustre cidadão O grande radialista O mestre na lotução Seu programa é uma potência Alegre os madrugadão Seu nome é Beto Ferreira O Popular Bonitão Segura Alegre os madrugadão Que, 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 que Apelido carinhoso Que os sertanejos lhe deu Usando este bordão Com muita luta venceu Nascido no Paraná Em Mato Grosso cresceu Teto Ferreira Teto Ferreira Hoje é top E grande amigo meu É um jovem locutor De classe e tradição Defendendo a bandeira Na cidade do sertão Seu Antônio e Ana Lúcia Lhe dediquem esta canção E a família sertaneja Me abraça de coração E a família sertaneja Me abraça de coração Oh, fala Maria É isso aí Zé Antônio e Ana Lúcia Oh, beleza Cantando bonito pra nós É isso aí, gente Então nós vamos Agradecer o Zé Antônio e a Ana Lúcia Estão cantando bonito pra nós E vão cantar Mais um modão apaixonado E depois tem uma música Muito bonita Que eu quero que vocês cantem também Que é a primeira faixa Opa, daqui a pouquinho Aí manda ela Opa Vamos cantar a dez agora Então que é Nos braços do mundo Opa, vamos homenagear O mensageiro, né É a dez, né Isso, beleza É isso aí Zé Antônio e Ana Lúcia Cantando bonito pra nós Vamos lá Capricha aí É isso aí, gente A TV A TV Tá no Mão E o Quando a noite cai Sorrindo ela sai Para tentar a sorte Mas quando amanhece Chorando aparece Maldizendo a vida Trazendo consigo Mais um desengano Com os olhos vermelhos De sono e de pranto Sentido no peito Coração doendo É mais uma noite De ilusões perdida No vazio do quarto No porta-retrato Alguém lhe sorriu Só o travesseiro É seu companheiro Nesta amarga hora Seu corpo cansado Do vício da argia Rolando na cama Solitária e fria Em seu desespero Sem ter alegria A dor do desprezo Aos poucos lhe consome Amargas lembranças Vêm em sua mente Do filho inocente Que não lhe conhece Mãe ou mariposa Quem é a senhora Perdeu-se na vida Que fazer agora Nos braços do mundo Chorando amanhece No vazio do quarto No porta-retrato Alguém lhe sorriu Só o travesseiro É seu companheiro Nesta amarga hora Seu corpo cansado Do vício da argia Rolando na cama Solitária e fria Em seu desespero Sem ter alegria A dor do desprezo Aos poucos lhe consome Amargas lembranças Amargas lembranças Vêm em sua mente Do filho inocente Que não lhe conhece Mãe ou mariposa Quem é a senhora Perdeu-se na vida Que fazer agora Nos braços do mundo Chorando chorando Amanhece Obrigado pela palavra Beleza, minha gente Que modão caprichado, né? Gente, Maria Bom, faz tanto tempo Que eu conheço vocês, né? Faz um tempinho Graças a Deus E a gente trabalha junto Tanto aqui na Tarumã Como nos shows aí fora, né? Graças a Deus Já participamos de festival, né? Foi muito bom, né? Foi gostoso demais, né? Muito bom Mas eu não sei Da onde que vocês nasceram Da onde vocês vieram Como é que vocês me contam? Então, eu nasci Eu nasci no Paraná No São Tontão E com dois meses de idade Vim embora pro estado de São Paulo Com doze anos Fui pro Paraguai Conheci essa daí no Paraguai Casei no Paraguai E vim embora pra São Paulo De novo em setenta e nove Contou, resumiu quase tudo Nossa senhora O homem fez um resumo total Também sou paranaense Do Cruzeiro do Oeste Fui pro Paraguai Tinha dez anos Conheci essa peça lá Aprendi a cantar com ele Nos casamos lá E viemos embora pra São Paulo Ah, quer dizer Que aqui no Brasil Vocês são solteiros Não, casamos novamente aqui Ah, casamos O casamento de lá Não vale aqui Então tem que casar novamente Já ia arrumar uma noiva Se ela estragou tudo Pois é, já era E pra mim também É maldosa Se estragou tudo Não adianta Temos uma história A primeira música Do nosso CD Que é Arquivo da minha infância Diz quase tudo Da nossa história Diz quase tudo Da história do Zé Antônio Da minha Então é Mais ou menos A história que a gente escreveu Quer dizer que a vida de vocês Vocês resumiram Resumiram aquela música Arquivo da minha infância Arquivo da minha infância É, mais ou menos Muito bom E como é que vocês Lá no Paraguai Vivendo tão distante Assim do Brasil Vocês Com essa música sertaneja Vocês familiarizaram Tanto com essa música Com a nossa música Lá tem, né Maria Lá o Caipira Onde nós moramos Alto Paraná Lá no Paraguai Tinha muito sertanejo Lá tem música sertaneja brasileira E tem música sertaneja paraguaia Também que é cantada em Guarani Muita música paraguaia Chamamé rasqueado, né Tem muito chamamé Guarânia Muita Guarânia Muita chulha Então, então tá certo Carrilhão Bastante É, o ritmo Paraguai É esse ritmo aí Vocês trilharam o caminho certo, né A gente é um contador de história Na nossa vida De milhões de pessoas por aí, né Muito bom Então, eu sabia que vocês Cantam muito sertanejos É inclusive um grande compositor Também com essas letras Maravilhosas Ah, obrigado Eu sou um contador de história Da minha vida Mas olha, eu vou te contar Suas letras Todas elas têm Alguma coisa que mexe Com o sertanejo Com o caipira, né Obrigado O cara que nasceu na roça, né Tem gente aí Que não é caipira Que nasceu na cidade E escuta e chora Fica prestando atenção na letra Fala, isso é verdade É verdade É, isso aí mesmo Quando a gente faz A gente vai com sentimento Com amor, com coração, né E procura fazer uma coisa Que fala bastante do sertanejo Da pessoa que vem lá da roça Pra cá Agora, então Os que vem lá da roça Pra cá Depois Tá com o cacete Que quer voltar pra lá Mas ele não quer voltar Pra puxar a inchada mais, né Não É, tem uma moda de viola Aí depois Uma outra hora Nós vamos cantar ela Pra mostrar como é que é Essa história aí Aí ele já quer ser fazendeiro É Tô no sobrinho mesmo Que só volta pra roça Se ele comprar uma fazenda Vai lá Vai lá Caminhonete importada Cortando aquelas estradas Ninguém quer saber, né É Só isso É, só Só desse jeito que ele volta É verdade E saca a finangeada, não Ele não conhece essas coisas Ah, não acredito É Não viveu bom Não viveu que é bom Não viveu, não viveu Ele não conhece Ele nasceu aqui, minha filha Ah, não Nasceu e se criou aqui Então ele tem que ouvir as histórias E fazer a fantasia de tudo Ele Ele não sabe apanhar um algodão Ah, não Ele não sabe cortar um capim Não sabe o que é jogar o fecho de arroz nas costas Cheio de formigas Formiga caída na roupa Hã? Não, sério Puxa vida Não sabia, não sabe Ele não conhece Se falar pra ele Passar numa roça Precisa de umas aulinhas, hein Passar numa roça de algodão Se ele vai falar Negra do céu O que é que é branquinho? O que é aquilo? Vamos lá tirar aquele lençol dali Mas a vida da roça É sofrida Mas é muito bonita Muito bonita Um outro cara também Que viveu muito tempo na roça Foi o Beramar Beramar? Cruzeiro do oeste Acharam a roça de dinossauro Olha que beleza Ainda bem que o Beramar Na fazenda onde me criei Um dia voltei pra ver o que restou Quando vi a porteira caída E a cruz da rua E a cruz da faça de dinossauro Revivi ali minha infância e cobrei da lembrança que se arquivou E que tinha na minha memória parte da história que não me letou E no dia de compra marcada o papai a gente esperava Na beirada do cadeador O papai às vezes não aguentava e o pico lá de compra das costas caía Mas corria pra ali ajudar só pra ganhar as balas que ele trazia E mamãe sempre sorridente aquele virado de feijão fazia O tutu que ela preparava Entre os dedos ela amassava E com gosto a gente comia Isso sim era felicidade na simplicidade que a gente vivia Se o vizinho matasse um porco com toda a colônia ele dividia Quando era a noite de São João toda a vizinhança ali se reunia Os compadres que se convidavam a fogueira três vezes passavam Era tradição que não morria E ali revivi meu passado Chorei debruçado no velho morão Peguei meu caminho de volta Trazendo na alma só desilusão A fazenda que a gente morava Foi abandonada Deus que judiação Hoje resta na minha lembrança A saudade da minha infância Que não sai da imaginação Beleza minha gente Coisa boa Só mesmo a gente que viveu essas fases é que sabe né É verdade Quanto foi gostoso Foi sofrido Porque lá naquele tempo a gente achava que era sofrimento Mas hoje a gente vê que aquilo lá não foi sofrimento Foi uma diversão né Era um aprendizado muito gostoso né Maria Só eram inocências que você aprendia coisas assim Que era muito sério Era coisas de vai chover Ontem eu estava olhando a lua E meu pai dizia assim Quando o círculo estava perto da lua É porque a chuva estava longe Quando o círculo estava longe É porque a chuva estava perto Então e ele é verdadeiro sabe É verdade E aí ele fazia uma marquinha para eu levar o almoço na roça Quando o sol estiver aqui você começa a fazer o almoço Fincava uma madeirinha na sombra da casa E aí quando o sol chegava na outra madeirinha Era para eu levar o almoço na roça Então era uma coisa A gente não tinha relógio Imagina ninguém tinha relógio né Era muito legal Então o nosso relógio era o sol né Era muito legal Então eram umas coisas que a gente aprendia Ah meu Deus já é meio dia A gente já sabia quando era meio dia Duas horas Era certinho Era certinho Gente é umas coisas que hoje É o nosso aprendizado caipira né Se a gente contar A garotada de hoje dá risada Vai rir da nossa cara Vai rir da nossa cara Vai rir da nossa cara É tudo doido Mas não eram as verdades É a verdade do sertão É a música do Zé Antônio Muito bom Na próxima vez nós vamos cantar ela Para vocês ver o que é a verdade do sertão Se Deus quiser Para o nosso sombra ver o que é a verdade do sertão É tem Vocês tem umas letras sensacionais As vezes eu fico escutando um CD aí Eu falo como é que pode né Uma cabeça É colocar tudo certinho ali Consegue Consegue Graças a Deus Graças a Deus Então tá bom meus amigos Eu só tenho a agradecer vocês Muito obrigado pela presença Por vocês estarem aqui junto com a Maria José Só eu chamar Vocês estão aqui Ah nós vem É uma ordem Com certeza Nós vem correndinho É uma ordem do batalhão É uma ordem Nós é que agradecemos você pela oportunidade De divulgar o nosso trabalho Deus te abençoe Deus te proteja Muita sorte Muita saúde pra você Até a próxima Até a próxima E dê um abraço no Tônio Sobrinho por nós Tá bom Ah eu dou sim Faz tempo que eu não vejo ele Um beijo no coração dele Um abração pra ele tá Tá bom Um abração pra esses internautas do Brasil Do nosso planeta né É que o Tônio trabalha muito Trabalha muito Trabalha muito Trabalha muito É a vida dele é viajar É difícil encontrar Obrigado gente Levo meu abraço e meu carinho Pra toda a galera da banda de lá Tá bom É isso aí gente E nós acabamos de ouvir aí Zé Antônio e Ana Lúcia E daqui a pouquinho tem mais gente boa Né Tem mais um Dú gostoso demais aí Que o povo gosta muito E demora pra vir cantar O pessoal já pergunta E fulano e ciclano Por que que não vem cantar mais? É desse jeito Então a Maria José não deixa eles pra lá não De vez em quando tá trazendo Pra satisfazer o pessoal que pede Certinho daqui a pouquinho Tá bom Mas agora eu quero agradecer A todos os nossos internautas Você que tá aí ligado Quero mandar um abraço Pro meu netão lá Pro Gabriel Que tá lá ligadão Tá prestando atenção No trabalho da avó Isso Pra Márcia Márcia um abraço pra você Veio muito obrigado aí Pela sua audiência E que Deus te abençoe E te proteja Tá E pra Glá E pra Flávia Pro Vicenzo Pro Guilherme Né Enfim Pra toda a minha família A galera lá da cidade de Campinas As minhas irmãs Sobrinhada Todo mundo Ligado também Curtindo Tá bom Benda Um abraço pra você Viu E pra toda a filharada aí E temos ainda em Pindamonhangaba Nossa grande companheira Flora E o Rosângelo Que não desgruda Não tira Diz que o ponteiro deles lá Não sai do lugar É só na rádio E na TV Tarumã Obrigada Flora E quero mandar um abraço Também Pra um grande companheiro Amigo da rádio E da TV Que é o Nilson Carlos Sibien O Nilson tá já mais de 6, 7, 8 meses Na Venezuela Lá na divisa do Brasil com a Venezuela Defendendo o povo Venezuelano Negócio difícil de falar Mas tá lá sempre ligado Mandando recado pra gente Mandando notícias E essa semana ele passou um recado Que dia 18 ele vai voltar Pro Espírito Santo Ele mora lá no Espírito Santo E nós estamos muito felizes Viu Nilson Um abraço pra você E pra todos os federais Seus amigos, companheiros Que estão aí também Que vão voltar junto com você O nosso carinho O nosso abraço E venha logo Porque a gente também Um rapaz também Que faz tempo que ele não aparece Hoje ele caiu escada abaixo ali Nós socorremos ele E trouxemos ele pra cantar Então vamos aplaudir um grande companheiro Canta bonito Canta bonito E tá aqui hoje com a Maria José Que é ele Nery Rodrigues Cadê os aplausos? Ai coisa boa Chegando pra cantar Nery Beleza Bonito demais né É um prazer Como é que você tá Isso Nossa quanto tempo né Mas tá tão gelado Você tá com a mão quente Rapaz Mas lá fora tá um frio danado Aqui dentro tá bom Mas lá fora tá muito frio demais Tá demais Tá gelado E a gente tá congelando Então tá bom Nery Eu quero agradecer a sua presença Mandar um abraço pra sua secretária Toninha Vieira É que hoje ela tá em Americana Tá lá em Americana né Então Tá trabalhando Tá trabalhando Tá trabalhando Tá lá ligadinha Lá e trabalhando Curtindo né Então um abraço pra você Pra você e pra toda a família E a filha né Ela tá na casa da filha né Tá na casa da filha Então tá bom Então vamos cantar uma música Vamos cantar Modão Essa música Os caminhoneiros Vamos lá Vai pra todos os caminhoneiros Especialmente com o Chitão Verde tão Meu amigo caminhoneiro Que viaja o ano inteiro Deus que lhe dê proteção Pelas estradas da vida Longe da mulher querida Vai a luta pelo pão Ele leva o transporte Viaja de sua nova Ele é um campeão Longe da mulher e filhos Ele chora de saudade Mas não pode desistir Da querida profissão Caminhoneiro Caminhoneiro Deus te proteja Ou nesse verso Seu amigo Seu irmão Quando ouvi A nossa música Foi pra você Que escrevi essa canção Alô amigo caminhoneiro Alô amigo caminhoneiro Meu querido irmão da estrada Deus e Nossa Senhora Aparecida Me proteja Em sua longa jornada Pelas estradas rodando Via e noite viajando Com o seu caminhão Longe da sua querida Vai seguindo sua vida E a Deus pede proteção Com o seu rádio ligado Ele fica emocionado Ao ouvir uma canção A saudade aperta o peito Segue em frente E não tem jeito Mas não pode desistir Da querida profissão Caminhoneiro Deus te proteja Quando este verso Seu amigo Seu irmão Quando ouvi A nossa música Foi pra você Que escrevi Essa canção Quando ouvi A nossa música Foi pra você Que escrevi Essa canção Foi pra você Que eu escrevi Esta canção Beleza Essa foi a sua Boa, são para todos os caminhoneiros do Brasil Uma homenagem para os caminhoneiros Uma homenagem aos caminhoneiros Beleza É isso aí, Neri Neri, vamos passar o telefone Opa, isso aí Quem quiser contratar Neri Rodrigues Fazer show aí no seu bar Na sua lanchonete Na sua chacra No seu sítio Na sua festa de aniversário Eita, nós estamos aí É só entrar 011 São Paulo 945 72 50 72 011 São Paulo Marca aí, Tony 011 São Paulo 972 50 08 100 50 972 Né Muito Já está contratado Neri Rodrigues Fazer o show aí na sua festa Esse é o WhatsApp do Neri Rodrigues, tá Fala direto com ele Muito bom, Neri E eu quero aproveitar Sim Vou me adiantar um pouquinho aqui Convidar você Sim Aqui nós temos O Beramara e a Valéria Eles estão comandando aí Uma casa de violeiros Opa Conheço Grande violeiro A casa de violeiro aqui em Guarulhos Já participei com o show com eles Já E eles estão convidando todo o pessoal que canta a nossa moda sertaneja Né Pra participar Né Com certeza E o encontro da casa Porque estão preparando a casa Né Mas os encontros já estão sendo feitos na Sociedade Amigos do Jardim Tranquilidade Opa É de 15 em 15 dias De sábado Das 4 horas da tarde Começa o encontro da casa do violeiro Tá Que bom Que bom E depois nós vamos dar o endereço certinho pra você Isso O sábado É de 15 em 15 dias Né 15 em 15 dias Certo O Berá Beramar Beramar Que dia que é o próximo encontro? É 20 e 21 Ah, 20 e 21 vocês estão na praça, né Tá E depois na associação 15 dias depois É, pra gente ver Sim E você também está convidado pra participar Estou convidado Vai ser um prazer participar com eles Já participei de um show deles aí Né Um show dele pesqueiro aí que eles fizeram É verdade E outros shows aí, né Já tivemos juntos já Mas vai ser um prazer Assim que a gente tiver um tempo Tiver uma agenda, né Que a gente também tem o compromisso da gente Né Tem vários shows, né Mais Dia 20 agora já estou lá no Recanto Santanejo do Pedrão Ah, certo Dia 6 já estou lá Na Toca da Raposa E esse mês ainda Que a minha produção não veio hoje Me deixou quebrado aqui Mas eu sei que agora no mês de agosto Também tem um show em Ferraz De Vasconcelo Uma festa de aniversário, né Muito gostosa Então tá bom Então tá bom Eu fico feliz Quando o artista chega aqui e fala Ah, eu tenho show Tenho ativo lá Sempre estamos trabalhando Isso é uma maravilha Então tá bom demais Então passa mais uma vez o seu telefone Isso aí 011-945-72-5072 É facinho, hein Beleza Todo mundo é agora Vamos passar bastante telefone Porque faz tempo que você não vem O pessoal quiser contratar E quiser bater um papo também Com o Neri Rodrigues Aí entra lá no Facebook Neri Rodrigues Também tem uma página lá no YouTube Neri Rodrigues Neri com Y, viu gente Neri com Y Aí você já bate um papo com o Neri Rodrigues Curte o trabalho do Neri Rodrigues Lá numa página que a gente tem no YouTube E também tem pelo Facebook também Neri Rodrigues É isso aí, gente Neri com Y É, tá bom demais Não pode Porque se escrever errado Não sai, né Se escrever Neri só não entra Neri com Y Então tá bom Vamos cantar mais uma Beleza Vamos cantar mais uma Vamos lá Deixa cair Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho E pra onde vou Traz o que é seu Traz o que é seu E se for preciso E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão que é pra as noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Faz o que é seu Faz o que é seu Faz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pra as noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar Comigo Ei, coisa boa Mery Rodrigues Cantando bonito É isso aí Nery Estou muito feliz Maria José É sempre um prazer muito grande Estar se apresentando aqui Nessa casa maravilhosa Onde há muitos anos A gente começamos Nery Rodrigues Começou praticamente aqui Que gostoso É Meu Deus do céu Vinhamos fazer aqui Um showzinho Uma apresentação com os amigos E daqui Saiu o CD do Nery Rodrigues Saiu o show do Nery Rodrigues E nós estamos juntos até hoje Que isso que eu falo Às vezes eu digo assim A tarde o manda a sorte Sempre dá sorte Sempre dá sorte Muito bom Muito bom Então é isso aí Eu quero agradecer mais uma vez você Pelo carinho Pela dedicação com a gente Né E É uma coisa que você demorou para aparecer Porque eu não achava você Com certeza É Você trocou o telefone E também o trabalho Sempre trabalhando Sempre fazendo show Graças a Deus Sempre tem show para fazer Então a gente não tem muito tempo E Você achou Achou o Nery Rodrigues Achei Ai eu sou assim E agora nós vamos se perder Agora nós estamos no Whatsapp Se eu ver que eu não consigo De jeito nenhum Eu vou na polícia Opa Não Lá não Lá não Lá não Lá eu estou limpo Mas acho você Acho você que você está limpinho Lá né Por isso Não Esse cara aqui não tem nada Se digitar o CPF lá Vai me achar Com certeza Com certeza Tá bom e tal Então vamos mandar mais uma Vamos mandar mais uma Vamos lá E vamos deixar esse cara Vai lá Vamos deixar esse cara Esse cara Esse cara Esse cara É Porque você não usa a cabeça Meu bem para pra pensar Será que você não percebe Esse cara só quer te enganar Esse cara está te iludindo Você vai se machucar Esse cara está te enganando Com seu amor ele está brincando Deixa esse cara pra lá Você não vê e o tempo vai passando Pouco de amor estou te esperando Deixa esse cara pra lá Deixa esse cara pra lá Larga de ser boba e vem pra cá Eu estou aqui te esperando Eu falo sério não estou brincando Dentro dos meus braços Eu quero te amar Deixa esse cara pra lá Larga de ser boba e vem pra cá Olha meu bem estou aqui sozinho Parente de carinho louco pra te amar Por que você não usa a cabeça Meu bem para pra pensar Será que você não percebe Será que você não percebe Esse cara só quer te enganar Esse cara está te iludindo Você vai se machucar Esse cara está te enganando Com seu amor ele está brincando Deixa esse cara pra lá Você não vê e o tempo vai passando Louco de amor estou te enganar Louco de amor estou te esperando Deixa esse cara pra lá Deixa esse cara pra lá Larga de ser boba e vem pra cá Eu estou aqui te esperando Eu falo sério não estou brincando Dentro dos meus braços eu quero te amar Deixa esse cara pra lá Larga de ser boba e vem pra cá Olha meu bem estou aqui sozinho Parente de carinho louco pra te amar Deixa esse cara pra lá Larga de ser boba e vem pra cá Olha meu bem estou aqui sozinho Parente de carinho louco pra te amar Bonito! É coisa boa, né? Então deixa esse cara pra lá e vem pra cá Tem que deixar, né? Fazer o que desse jeito? Vem pra cá pro programa da Maria José Aqui tá quente Tá frio lá fora, aqui tá quente Aqui é candiquinha quente, pipoquinha quente Opa, beleza, beleza Fizeram uma pipoca deliciosa, viu? Daqui a pouco você vai comer também Com certeza Então tá bom Eu quero agradecer você mais uma vez Com certeza Muito obrigada Eu que agradeço você Eu pensei que a secretária É, a Toninha Vieira Minha empresária, secretária Produtora, esposa É tudo, né? É tudo Mas hoje ela foi lá pra Americana Foi visitar a filha Inclusive ela tá arrumando um show lá pra Americana Foi pra lá Isso é bom demais, ué? Quem sabe nós vai lá Quem sabe nós vai no seu show lá em Americana também Vamos junto com o Neri Rodrigo Vamos lá Fazer um barulho pra lá Então é isso aí, Neri Neri, telefone mais uma vez, por favor E eu quero dar um abraço especial lá pra aquela dupla sertaneja Que eu tô com o primeiro aqui Aquele dupla Que é lá de Cruzeiro do Oeste Também sou lá Zé Antônio e Ana Lúcia Eita Eu também sou lá de Cruzeiro do Oeste, hein? Né? Casal sensacional Sou paranaense também Nasci em Astorga e me criei em Cruzeiro do Oeste Conheço Cruzeiro do Oeste com uma pavula na mão Que beleza Você tá brincando Então hoje é dia dos paranaenses É, hoje é dia dos paranaenses Ô, Bira, mais um paranaense aqui, Bira Não é isso? Já pensou? Da onde é que você é mesmo? Eu nasci em Astorga Astorga Cidade de Chitãozinho e Chororó Mas eu me criei em Cruzeiro do Oeste, né? Toda minha infância passei em Cruzeiro do Oeste Todo mundo hoje tá no Cruzeiro do Oeste Participei muitas vezes lá de show De coisa da rádio difusora de Cruzeiro do Oeste Ô, Bira, mais um paranaense aqui, ó É É, de Astorga Nasceu em Astorga Também é de lá, também, né? Nasceu em Astorga e criou, na onde mesmo? Cruzeiro do Oeste Eita nova Tá vendo só? Hoje parece que foi combinado, né? Vai ser muito show do Iô Mosquito Grande Iô Mosquito Da rádio difusora de Cruzeiro do Oeste, né? É Já pensou? O Moarama Tapejada É Hoje tem, né? Se nós tivesse combinado, não dava tão certo, né? Que beleza Então tá bom Tem mais um aí, maestro? Então vamos lá Tem mais um modão aí? Tem mais um modão? Tem Então vamos tocar boiada E esse modão nós vamos oferecer pra todos boiadeiros Quem é e quem já foi também, né? Que tá E na estrada vou rodando E cantando esta canção Conduzindo a boiada Vou seguindo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração O repique de um berrão Ecoando pelo sertão Adeus, minha mula Vai, adeus Adeus, meu alazão Adeus, tempo que passou Adeus Adeus, poeira do chão Adeus, minha peronada Adeus Adeus, tempo já passado O estresse, o boiadeiro Eu sozinho levo meu gado Pela estrada vou rodando E cantando esta canção Conduzindo a boiada Vou seguindo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração O repique de um berrante Ecoando pelo sertão Adeus, minha mula Vai, adeus Adeus, meu alazão Adeus, tempo que passou Adeus Adeus, poeira do chão Adeus, minha peronada Adeus Adeus, tempo já passado No estresse, o boiadeiro Eu sozinho levo meu gado Ué, beleza? E agora nós vamos fazer um convite Sábado e domingo A Casa do Violeiro Juntamente com toda a violeirada Vão estar na praça Nossa Senhora de Fátima Juntamente com o Padre Kleber Isso, beleza Um grande show lá a partir das 4 horas da tarde Né Valéria É a partir das 16 horas Muito bom Sábado e domingo Sábado um desfile de violeiros De cantadores que vão estar presente E no domingo também Outro encontro E vai ter a presença do Vai ter a presença do Bob Joy no domingo Valéria Vai ter a presença do Bob Joy no domingo Então vamos convidar toda a nossa galera A todos os amantes da música Cautry Para domingo lá no finalzinho da rua Jacob Na igreja Nossa Senhora de Fátima Lá vai estar o grande show da Casa de Violeiro de Guarulhos Certinho gente? Muito bem Tá todo mundo convidado É isso aí E agora E agora? Você vai cantar mais uma? Vamos cantar mais uma? Isso Nossa Senhora Para nós trazer Mais Paranaense Mas vamos mandar o telefone mais uma vez? Não Pode dar Olha lá Quem quiser contratar Neri Rodrigues Fazer show Na sua cidade Na sua chacra No seu bar Na sua lanchonete É só ligar pelo WhatsApp do Neri Rodrigues 011-4572-5072 4572-5072 Você já fala direto com o Neri Rodrigues E nós vamos fazer o show para você Forró, sertanejo Nós faz tudo, né? Um pouquinho de cada coisa Não é isso? É isso aí Que beleza Vamos lá maestro Vamos lá então Deixa que ir maestro Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mate O ciúme Fui em techo de mim Te busco e te caço Mas no meu sonho de noite É de beijo e de abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade Que amar a mentira Ainda ontem Chorei de saudade Relento a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mate O ciúme Ei, barbaridade! Meri Rodrigues! Muito bem! Participando aqui do nosso sertanejo sem fronteira. Esse grande rodão do Moacir Franco aí Ontem chorei, estava com saudade já Só tenho a te agradecer, tá? Muito obrigada! Eu que agradeço você Toda a sua produção aqui da Tarumã Que aqui é maravilhoso, é 10, né? Obrigado! Não vou nem falar os números aqui Só vou falar 10 só, né? Obrigado, Tom de Sobrinho Grande parceiro, grande amigo Obrigado a todos vocês Os violeiros que estão aqui presentes Muito bom! Então agora nós vamos tirar uma fotografia Vai relampear o negócio para o nosso lado Que beleza, né? Vamos clarear a coisa aqui para nós É isso aí É isso aí, gente É a TV Tarumã Hoje aqui Com a presença de Zé Antônio e Ana Lúcia Nery Rodrigues E já já vou chamar a próxima atração E hoje parece que o Paraná, né? Está aqui completo Todo mundo lá do Paraná Parece que foi condenado Muito obrigado, Nery Muito obrigado, Nery Obrigado a você E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser Se Deus quiser E eu só vou deixar uma mensagem aqui Que vocês fiquem com Deus Fiquem com Deus Tchau, tchau, gente Muito bom, gente É a nossa TV Tarumã Aqui onde nós levamos ao ar Todas as quartas-feiras Sertanejo Sem Fronteira Trazendo esses amigos Esses colegas da viola Que cantam e encantam E alegra toda a nossa galera E agora mais um Mais uma atração Chegando bonito Pra cantar pra nós Eles Beira Mare Valéria Forte Coisa boa Chegando 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 Muito bom Vamos Pega o seu microfone Você pega o seu E vamos bater papo Vamos cantar bonito Mas você não cumprimentou eu Bom dia, boa noite, boa tarde Você não deu o seu cumprimento pra mim ainda Ah, é um metro e meio Tá, como é que tá lá fora? Tá muito frio? Nossa senhora Pode igualar em Minas, Uais Só um cadinho frio Só um cadinho? Então um cadinho frio Ah, então tá bom Eu não tô sentindo frio não Acho que é o calor de vocês Que me esquenta aqui no palco, viu? Aqui tá quentinho Muito bom Ai, que coisa gostosa, né gente? A amizade da gente Esse bem querer da gente É muito importante Então nós vamos cantar bonito, tá? Isso Vamos mandar esse modão aqui Pro Zé Antônio e Ana Lúcia Isso Pro menino aqui Neri Neri Neri? Neri Rodrigues Eu pensei que era Neri Rose É Rodrigues, viu gente? É brincadeira nossa aqui Vamos lá Vamos lá, capricha aí, maestro A nossa casa já não tem mais o aroma Das rosas brancas, do perfume do jardim Somente o eco da tristeza me gritando Como dizendo que o destino quis assim No começo No começo, dois bombinhos revoando Felicidade que a vida preparou E depois do vento forte do destino Bateu sem piedade e separou Um pra lá, outro pra cá Um pra lá, outro pra cá Refrentando os vendavais E no grande mar de pranto Não nos vimos nunca mais Um pra lá, outro pra cá Um pra lá, outro pra cá Um pra lá, outro pra cá Refrentando os vendavais E no grande mar de pranto Não nos vimos nunca mais A nossa casa ficou lá na rua estreita Sem roseira Sem roseira, sem jasmim, sem manacar Com os momentos que foi casa dos combinhos Agora vivem sem o ninho pra ficar Ficou perdido neste céu de tempestade Barco sem rumo pelo mar da solidão No desencontro No desencontro ainda existe uma esperança Em cada vida ainda bate um coração Um pra lá, outro pra cá Um pra lá, outro pra cá Enfrentando os vendavais E no grande mar de pranto 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 Não nos vimos nunca mais É justamente Muito bom gente Eu quero agradecer mais uma vez A presença de vocês aqui com a gente Muito obrigado por estar aqui Cantando bonito desse jeito E vamos passar o telefone de contato E falar Dar o recadinho dos shows Do dia 20 e 21 Tem um punhado aí Primeiramente O telefone de contato É 11 São Paulo 972 19 8165 972 19 8165 São Paulo capital Muito bom E recadinho dos shows E os shows nós temos aí umas brincadeirinhas Para fazer Tem dia 19 que a gente vai estar em Guarulhos Vem lá Na secretaria do meio ambiente A partir das 17 horas Um grande evento Lá para o pessoal da secretaria Pessoal da prefeitura de Guarulhos E dia 20 Nós estaremos na Praça Nossa Senhora de Fátima Na grande quermestre da igreja Nossa Senhora de Fátima também Juntamente com muitos artistas Está lá Tem uma relação grande Se eu for trazer aqui Dá um jornal E no dia 21 Também Nós continua Na Praça Nossa Senhora de Fátima Ali na igreja Nossa Senhora de Fátima Juntamente com o pessoal Lá da associação Unidos do Jardim Tranquilidade Dos moradores A festa vai juntar Tanto a associação como a igreja Vamos fazer um festão E a Casa do Violeiro E a Casa dos Violeiros É a Casa dos Violeiros Que também está junto Então juntou todo mundo E dia 27 Dia 27 Nós estamos ali Numa outra quermesse Também No Deixa eu ver lá Parque São Rafael Em Guarulhos também Uma grande quermesse E vai ter Tem um Um grupo de forró Que vai vir Eu não sei Acho que vem nada Da Bahia Os meninos são bons Então eles vão estar com nós Também dia 27 A partir Também das 17 horas Muito bom E dia 28 Nós estaremos lá No Teatro Nelson Rodrigues Se Deus quiser A partir das 16 horas Estaremos lá Com a Violeirada também Cantando bonito E encantando E eu quero falar Para o senhor o seguinte Dia 21 É domingo Domingo É Vocês vão estar lá Na praça Nosso Senhor de Fátima Juntamente com vários Violeiros E vai estar presente Quem que vai estar presente Lá? Olha lá Vai estar presente O Cristiano Que era da dupla Carlos César e Cristiano Vai estar o Bob Joy Né? O Bob Joy Aquele cantor Caltre Falei com ele hoje É então É nacional E juntamente vai estar também A Suzy Joy Também Suzy Joy 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 Qualquer coisa parecida Qualquer coisa parecida Não estou brincando Vai estar o Bob Joy E a Suzy Joy Também E muitos artistas E muitos artistas Vão estar também No domingo Tony Sobrinho Vai estar lá também Ah Tony Sobrinho Também Tony Sobrinho Tony Sobrinho Está com nós lá E ele falou Que vai cantar a moda Mais o Bob É Ah é É mesmo Foi um sucesso Foi um sucesso Foi um sucesso Muito bom Muito bom Então é domingo Domingo O Tony e o Joy E o Bob Tá bom Então vamos lá Vamos mandar mais um modão caprichado Segura Eu morei numa casinha Ficava no pé da serra Onde eu vivia tranquilo Não tinha barulho e nem guerra As noites eram estreladas As madrugadas tão belas O meu fogão era lenha E a minha luz era vela Tem gente que tem dinheiro Estuda pra ser doutor Mas não sabe o quanto é boa A vida do interior Só vivendo na cidade Entre luxo e riqueza Mas não conhece a metade Do que é a natureza Aqui tudo é diferente Do lugar que fui criado Aqui na cidade grande Não posso lhe dar lugar O amor no meu coração Lembrança do meu passado Olho na parede e vejo O meu braço pendurado A natureza é tão bela Tem carinho e tem amor O cantar dos passarinhos Numa tarde de calor Sou um caboclo vivido Um filho do interior Com a viola no peito Eu sou mais um cantador Fala Maria José Fala bonito Tô falando, tô falando O que você quer que eu fale? Ai, verdade Muito bom, Beramar Beramar, já deu telefone, né? Já Eu quase que vendi Mas eu dei o presente Eu sei que você dá mesmo Não, deixa eu te contar Já é o terceiro que você dá Eu deixei até sem telefone Deixa eu te contar a história Outro dia eu tava numa loja Ali na praça do Monte Carmelo Tô lá na loja de peça de carro, né? Eu tô comprando uma peça pro meu carro Daqui a pouco senti o negócio Que é atrás da minha orelha O cara falou assim Fica quieto que é um assalto Dá a chave do carro E passa o telefone pra cá Falei, a chave do carro Eu não vou dar não Mas você quer o telefone Toma, né? Peguei o telefone assim, rapaz Demostei Olha o telefone Ele falou Esse daí eu não quero Esse daí você pode pegar ele E falou Olha, rapaz Olha esse pé Então tá bom Me xingou ainda Então vamos falar mais uma vez Dos shows, né? Do final de semana Isso Esse final de semana Nós tem dia 19 Que eu disse Lá na Secretaria do Meio Ambiente Da Prefeitura de Guarulhos Convidado Que nós somos Pelo Como é que é o nome dele? Mirno Mirno Isso Mirno nos convidou Eles querem fazer uma festa Nós vamos pra lá Fazer essa festa com eles lá E lá vai estar presente Maria José Pra apresentar Ai, ai, ai Sobrou Tony Sobrinho Vai cantar lá também Beira Mário e Valéria Forte O Ramão E também o Nascimento Vai estar com a gente lá Muito bom Nós vamos fazer uma brincadeira Dá pro pessoal lá Curtir a festa de quermesse deles Lá da Secretaria do Meio Ambiente Muito bom Você sabe que o cenário Você sabe que o cenário nosso Quem faz é o Mirno E ele é da Secretaria do Meio Ambiente Então a chefe autorizou ele Fazer essas coisas bonitas Que nós estamos mostrando Aí nos nossos shows Inclusive o cenário da Casa dos Violeiros O cenário do Viola Viva Viola Viva, é Nossa, eu tenho o maior carinho Pelo Mirno Porque ele Sei lá Ele faz com tanto carinho Com tanto afeto com a gente, né E é duro pra fazer aquilo Porque é tudo na motosserra De madeira É tudo pau, né Tudo pau O Maestro não vai montar, tá bom? Muito bom E dia 20 e dia 21 A festa da Casa do Violeiro Vai ser lá na Igreja Nossa Senhora de Fátima Juntamente com o Padre Kleber, não é isso? Isso Levando também várias atrações E artistas de grande nome Como o Bob Joy Que vão estar lá Cantando bonito E o Tony Sobrinho também vai estar junto E o Padre Kleber vai cantar com a gente lá Vai estar com nós lá também O Adalmir Que é lá da associação Unidos do Jardim Tranquilidade Cristiano Cristiano Que fazia a dupla com o Carlos César Olha, gente Vai ter bastante artista bom lá Vocês estão convidados Pra lá Dia 20 e 21 No mesmo lugar Todo mundo convidado E agora, Maestro Manda um modão aí Capricha aí Isso Isso Então vai pra todos os internos Com muito carinho Com todos eles Felicidade foi-se embora E a saudade no meu peito Ainda morre é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigora Felicidade Foi-se embora E a saudade no meu peito Ainda morre é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigora A minha casa fica lá detrás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a pensar E o pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começo a cantar Felicidade Felicidade Foi-se embora E a saudade no meu peito Ainda morre é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigora Felicidade Felicidade Foi-se embora E a saudade no meu peito Ainda morre é por isso que eu gosto Lá de fora Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigora A minha casa fica lá detrás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a pensar Meu pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Mas como é que a gente voa Quando começo a cantar Felicidade Foi-se embora E a saudade no meu peito Ainda morre é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigora Fala Maria José Fala Coisa boa né gente E nós vamos continuando com o nosso programa Agradecendo a todos em geral Que estão ligadinhos Curtindo o sertanejo sem fronteira Certinho Muito obrigado gente Tem muita gente Que pra mim falar o nome de todo mundo Não vai ficar até amanhecer o dia Porque é muita gente Até o sol arraiar Muitos amigos Quero mandar um abraço também Pra Bete Pra Vera Pro Jairo também né Que é o empresário do Bob Joy E a esposa dele A Bete É outra Bete Tem uma Bete da Vila Galvão A Vera também né É grande companheira da gente E a Bete é esposa do Jairo São duas Bete que nós temos aqui Certo? Muito obrigada viu gente Um abraço pra todos vocês E mais um modão com Vera Mare e Valéria Forte Vamos lá E duas cunhas brigando lá no fundo do quintal Então parei pra ver aquele quebra-pau Eu vi que ela brigava Por causa do bambu do baral Larga o bambu O bambu é meu Larga o bambu O bambu não é seu Não deixo ninguém pegar o bambu Que meu alívio viveu O bambu é do meu uso Quem pega nele é só eu Chamaram a polícia Pra acabar com aquele alívio Quando uma mulher gritou No meio do chururu Olhe até no escuro Eu conheço esse bambu Larga o bambu O bambu é meu Larga o bambu O bambu não é seu Não deixo ninguém pegar o bambu Que meu alívio viveu O bambu é do meu uso Quem pega nele é só eu O bambu é meu A dorim do caratinha Que ela relia Levou as duas mulheres E o bambu pra delegacia E a dona do bambu Pra o delegado dizia Larga o bambu O bambu é meu Larga o bambu O bambu não é seu Não deixo ninguém pegar o bambu Que meu alívio viveu O bambu é do meu uso Quem pega nele é só eu Larga o bambu O bambu é meu Larga o bambu O bambu não é seu Não deixo ninguém pegar o bambu Que meu alívio viveu O bambu é do meu uso Quem pega nele é só eu É bambu Quem vão pegar no bambu Bambu danado esse bambu Só dá problema esse bambu Só Ô senhor amado Muito bom Vera Mar é um prazer Ter vocês aqui junto comigo Mais uma vez Obrigado Prazer é nosso E hoje eu tô encantada Porque deu tão certo O povo Todo mundo do Paraná Quase da mesma cidade Eu também sou lá do Paraná Dá a impressão que foi combinado Parece Olha Eu nasci Ali em Itapejara Foi registrado em Piabiru Mas o resto dos meus irmãos Tudo nasceu em Itapejara É registrado em Cruzeiro do Oeste Onde é Ana Lúcia Zé Antônio O Neri O Neri Neri Rodrigues É isso? Aham Agora sim Então Rapaz É uma coincidência A gente se encontrar Eu nasci o resto Não Porque eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Da minha mãe Os outros são o resto Os outros Porque eu sou o primeiro Então Você é o primeiro O resto é o resto Deixa eu te falar Caipira O resto dos meus irmãos Aí você vê Que é caipira É caipira mesmo E a gente foi criado Ali naquela região Criado ali naquela região De Cruzeiro do Oeste Itapejara Cianorte Humoarama Perobá Se eu for falar tudo Nós ficamos até amanhã Tuneira do Oeste Cascavel Cascavel é outra linha Mas Cascavel Agora deixa eu falar um pouco Maringá Londrina Bicho É Cambé Cambé Não Se você pegar de Maringá Pra lá De Maringá Pra lá Maringá Cianorte Doutor Camargo Vai indo Aí depois vem Cianorte Tapejara Cruzeiro do Oeste Humoarama Cedro Pedro Iporã Terra Roxa Até Saínguari Hã? Autônia São João Tem muita coisa Nossa mãe Tem muita gente Então tá bom Agora eu quero saber Valéria E você Que cidade do Paraná Você é? Ah Eu sou lá de Cianorte É uma cidade linda Não é Veira? Linda Eu sou de Cianorte Eu sempre falei Que eu sou de Cianorte Também sou paranaense Eu sou lá de Cianorte Cianorte é a capital A capital do Dins A capital do Dins É lá Cianorte É a capital da costura É Uma cidade linda É uma cidade turística Muito linda Preciso levar você lá Pra conhecer Ah Eu sou também Até o final do ano Eu tô indo pra lá Se Deus quiser Vou lá Comer um leitão no tacho É E falando do Paraná Eu quero mandar um abraço Um beijo bem grande Lá pra Mina Né? A Antônia Que trabalhou muito com a gente Aqui no Beceria A Antônia já era do Ducereia Né? Tá com muita saudade da gente Ela tá pertinho ali Esses dias Tá com a saudade Né Beira? Ela tá pertinho ali De Moarama De Moarama não De Maringá Tá lá na cidade De Nova Esperança Nova Esperança Ela mora mesmo em Atalaia Mas é tudo emendado Colado uma na outra Igual Guarulhos em São Paulo Tá lá em Atalaia Ela era do Ducereia Do Ducereia Trabalhou muito com a Maria José Com a gente Com nós Com o sobrinho Trabalhou muito Fazendo os nossos shows E elas juntaram Era um sucesso danado Aquelas duas meninas Viu? Mas infelizmente Deus levou uma Foi muito grande em Guarulhos Foi uma pessoa que fez A diferença também Em Guarulhos Justamente Junto com a Maria José Com o Tony Sobrinho E a Valéria Forte Correndo atrás do caminhão De bombeiro Isso Nossa E quero mandar um abraço Também bem grande Inclusive está assistindo A gente falou com ele Agora de tarde A gente falou que ia estar aqui Então eu acredito Que ele também está assistindo Quero mandar um abraço Bem grande De coração Com muita saudade Para o Tio Tininha E a Tia Wanda Isso Lá em Juína Está lá em Juína No Mato Grosso Falei com ele Agora à tarde E tem um Ele falou Estou aqui Preparando uma quadrilha Para a apresentação Do dia da festa Da igreja Eles estavam ensaiando A quadrilha Lá na chácara Do Tio Tininha Ali na cidade de Juína No Mato Grosso E ele está preparando A festa Fazendo um piseiro É Preparando a quadrilha Para poder Dançar na festa Lá da igreja Lá de fala Se é piseiro Nós estamos fazendo Um piseiro Aqui Uma festa Já pensou Se de repente A gente aparece Lá no dia da festa Rapaz Estão intimando a gente Para ir para lá Não sei se vai dar De repente Para Deus Nada é possível É verdade Então está certo Eu quero agradecer Mais uma vez Vocês O nosso carinho O nosso muito obrigado E vamos falar Mais um pouquinho Da festa Isso Nós vamos fazer Aí dia 19 Nós estamos aí Na Secretaria Do Meio Ambiente Um grande show Juntamente com a equipe Nossa aqui Maria José Tony Sobrinho O Mirno Noede Vai dar lá A Dalva Vai estar com a gente Lá E tocando O Ramon O Nascimento Vai tocar junto Com a gente Lá Vai cantar também Não vamos fazer Uma brincadeirinha Para eles lá Tá bom Dia 20 Nós estamos na Praça Nossa Senhora de Fátima Ali no Jardim Tranquilidade Na cidade de Guarulhos A partir das 16 horas A partir das 16 horas No sábado E no domingo também Tem uma seleção de artista Muito boa Para vocês curtir Vai lá Que vocês vão ver Os artistas Que vão passar por lá Tem bastante artista Tem Tem bastante De violeiro Quem gosta da nossa Música sertaneja É um prato cheio Tem mais violeiro Do que gente Tem mais violeiro Nossa Que delícia É umas horas Hoje Eu também quero mandar Um abração Para o tio Tony Hoje a gente Estava conversando Ele falou assim Aquele dia Que ele cantou lá Ele ficou emocionado Ele falou assim Nossa Val Como a gente Passa umas horas Assim Ele falou assim A gente não lembra De nada Falou assim É tão gostoso Lembrando Quero mandar um abração Um beijo Para ele também E mandar o meu abraço Também Para a Márcia Márcia Coraçãozinho Para você E muita força E assim Reaja Minha filha E para a tia Clarice Também É isso aí E um abraço Também do Tony Sobrinho Para o Tony Da Maria José Para o Tony Fiquei contente De ter encontrado Com ele lá Naquela festa Muito bom É isso aí Tony Pé em Deus Paciência e coragem Que a vida Continua O tio Tony Ele é nosso O nosso milagre O milagre Do sertanejo O tio Tony Oliveiro Que a gente Que é lá da Bótia Então ele assim Esse ano Foi assim O nosso grande milagre Que a gente tem aí Testemunha Que Deus existe Deus é grande E deixou eles Aqui do nosso lado Falando a verdade O Oliveiro Caiu da escada Que ficou em coma Por um bom tempo Mas graças a Deus Ele está aí Junto com a gente No meio nosso E trabalhando Ele é apresentador De eventos E está aí Junto com a gente Apresentando E o tio Tony Teve aquele problema Por causa da diabetes Teve que cortar A perna Então o pessoal Fica aí Já sabe Para a gente explicar Por que ele não está Mais assim No meio da gente Mas está O importante É que ele está No nosso meio Teve lá na festa E ainda está cantando Ele está Muita alegria A gente vê Cada dia ele nos surpreende É E assim É muito gratificante Para nós De ver Assim o desempenho Deles E como Deus É maravilhoso É verdade A gente vê o trabalhar De Deus Na vida dele E na nossa vida Também Porque Deus Tem nos guardado Os caminhos Que a gente anda Por aí Deus tem guardado Deus está junto Com nós E agarradinho ainda Viu Não desgruba Cada passo Que a gente dá Cada lugar Que a gente vai Deus tem guardado Muita gente É isso aí E graças a Deus Então tá bom Então vamos cantar Mais uma Vamos fazer uma saideira Vamos convidar Os Antônio Neriva Vem para cá Fica para nós Isso Cantar junto E encerrar O nosso programa Toma Capricha aí Maestra Beira Mari Valéria Costa Aqui no Porta Neve Sem Fronteira Cantando bonito Juntamente com o Bovão do Paraná É coisa boa Hoje Deus Cubri algo importante É segredo Mas eu vou contar Eu joguei uma mulher Com amante Mas seu nome Não vou revelar É casada E tem seu marido Mas comigo Vai ser assim Ela agora está na minha mira Vou ficar esperando na fila Vê se sombra uma boca pra mim Eu também sou filho de Deus Também quero os carinhos seus Pra poder matar meus desejos E quero que me abrace apertado Quero ser o seu bem amado E sentir o sabor dos seus beijos Hoje descobri algo importante É segredo Mas eu vou contar Eu joguei uma mulher Com amante Mas seu nome Não vou revelar É casada E tem seu marido Mas comigo Vai ser assim Ela agora está na minha mira Vou ficar esperando na fila Ver se sombra uma boca pra mim Eu também sou filho de Deus Também quero os carinhos seus Pra poder matar meus desejos Oh, e quero que me abrace apertado Quero ser o seu bem amado E sentir o sabor dos seus beijos Beleza Beleza, Maria José E agora, meus amigos Todo mundo junto Todo mundo com o pensamento firme Em nosso Senhor Jesus Cristo Vamos agradecer esta tarde maravilhosa Esse programa gostoso Que nós fizemos hoje Muito obrigada, Senhor E que peço a você, meu amigo Que dê muita paz Saúde, felicidade E tranquilidade Pra toda essa família gostosa De sertanejos De violeiros, principalmente Que encantam Cantam e encantam A nossa nação Obrigada, Senhor E fica aqui o abraço Carinho Beijão da Maria José Pra todos os nossos internautas E amigos Obrigado, gente Muito obrigada Vamos lá Acesse nossounion alen Acesse nosso Vem Acesse nosso Nossis Vem Se inscrever Acesse nosso Aplausos Eu gostaria que o trem se atrasasse Infelizmente ele está para chegar No relógio faltam só cinco minutos Para meu bem na plataforma me deixar Ela me disse pra esperar o seu regresso Mas eu não sei se ela voltará ou não Se eu pudesse juro que não deixaria O trem de ferro se afastar da estação Alva do trem vai partir pra longe Um dos seus carros vai a minha vida Ao soluçar eu ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando Na plataforma da Sorocabana Alva do trem vai partir pra longe Um dos seus carros vai a minha vida Ao soluçar eu ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando E muita gente vai me ver chorando A plataforma da Sorocabana E curte a minha dor A softer da maior Dio E até a próxima X Obrigado.